Música Olá pessoal, meu nome é Vinicius, eu sou professor de futebol e futsal do projeto Mundo Novo Paraíso. Iremos falar hoje sobre as posições do futsal. O futsal existe em quatro posições, o goleiro, o fixo, os alas e o pivô. Por ser um esporte dinâmico e com muitas movimentações, todos os atletas devem conhecer todas as posições, inclusive a posição de goleiro. E hoje iremos falar sobre a posição de pivô. O pivô tem como características o domínio de bola, a finalização, a proteção de bola e também ele é o primeiro marcador quando a sua equipe perde a bola. Vamos fazer dois exercícios para a posição de pivô. O primeiro exercício vai ser com o domínio de bola e o giro. O primeiro exercício iremos usar o core ou a garrafa para demarcar uma posição. O pivô sempre à frente da marcação irá receber o passe. E fazer o giro. Lembrando sempre de utilizar os dois pés. Faz o giro pro lado direito, pulsando o pé esquerdo, e pro lado esquerdo, pulsando o pé direito. Nesse segundo exercício iremos utilizar uma cadeira. O pivô vai sentar na cadeira, receber o passe, dominar, fazer o giro e desistir o outro. Lembrando sempre de fazer para ambos os lados. Recebi o passe, direita, finalizei. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre o pivô. Espero que vocês tenham gostado. Pratinho em casa e até a próxima aula. Pratinho em casa e até a próxima aula.